O grande mérito do ministro Teori, além da competência técnica, era a credibilidade que ele passava. E o próximo ministro encarregado da Lava Jato tem que passar a mesma credibilidade. E, respondendo a sua pergunta, fazer da maneira mais rápida possível. O povo não aguenta ficar sem saber o que é que acontecia nos subterrâneos das relações dos políticos com os empresários, especialmente nas empreiteiras. Então, não podemos deixar que atrase. Tem algo mais grave. Pior ainda do que o atraso, será a perda de credibilidade. A população não acreditar que o novo juiz, que vai cuidar do caso, o povo não aguentará que ele faça protegendo qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer partido. Ou também acusando qualquer partido mais do que outro.